Clima, 13 meses, viu Caneta Azul cantando Michael Jackson? Isso aconteceu, ou é bait? Olha, aconteceu mais de uma vez, inclusive. Parece perídico. Qual que é o sentido disso? Por que tanta gente editou a mesma coisa, será? Agora eu entendi, mano. Eu juro por Deus que eu achei que era a música original, velho. Eu achei que era a música original. Caralho, eu não tinha precisado de atenção, mano. Mano, mas o que que ele tava cantando ali, velho? No meio da praça, em Nova Iorque. Porra, o foda que o nome do canal dele tá Joab ainda. Joab já nem é vivo mais. Caneta Azul em Porto Seguro, Bahia. Porto Seguro, Bahia não fica em Nova Iorque. Eu quero ver aquele vídeo dele na praça. Mano, o Hugo Ficaneta Azul é... Ele é o novo Ronaldinho Gaúcho. Olha que porra é essa. O cara tá no... Nova Iorque. Aí do nada ele tá na Bahia. Aí do nada ele tá numa caravela de Pedro Álvares Cabral. Aí do nada no show da Ivete Sangara. Aí do nada em cima de um boi. Muito grande. Aí do nada ele tá no meio de uns índios. Ele estático, achando que é foto. Bem-vindo ao território Pataxó, onde foi rezada a primeira missa do Brasil. O Brasil em 1500. Isso aí é motivo pra comemorar? Eu tava, eu tava esse dia. Esse dia nem teve hóstia pra todo mundo. A maioria dos índios ficou sem hóstia. Só os portugueses comeram hóstia. Eu achei pai. Podia tirar a camiseta e se pintar de azul. Nosso guerreiro Manoel, primeira vez no território Pataxó. Agora vai mostrar um pouco da experiência dele. Que já conhece a cultura indígena, né Manoel? E agora vamos ver se conhece... Manoel Gomes já saturou. Sorte sua que você se escondeu no meio da multidão. Eu ia te punir. Eu conheço mesmo atirando com arco e flecha a primeira vez. Porque nós temos o costume, Manoel. Aqui pra nós se casar, nós temos que ter medo de matar uma caça pra trazer pra aldeia. Pra mostrar que nós somos guerreiros. Pra sustentar nossa família. Esse é um dos testes, né? Pra quê? Não é só pedir no iFood? Olha lá, a menininha tá no celular aqui, ó. Pede o iFood. Que caçar o quê? Pra quê caçar? Aqui é de graça também, né? Um animal tá ali moscando, tá com uma flecha nele e come. Gasta nada. O que é que é que é que é que é que é um... É, vamos ver. O menininha caiu ali atrás. É um guerreiro. O teste, né? Você sobe e sobe com a ponta. Vamos ver. Nossa, ele caiu feio. Não foi tipo uma queda suave, não. Aqui você segura aqui, Manoel. Não chora, ó. Não chora. Tá nem aí, ó. Foda-se. Filho de índio é assim, ó. Não chora pra nada. Nasce Alpha. Nasce Sigma. Ou se solta, né? Ó o peixe. Tem que acertar o peixe. Os caras deixam um carro ali atrás, né? Pra correr o risco de acertar o carro. Cadê? Ué, cadê? Cadê a flecha? Vocês tão vendo? Eu não tô vendo. Será que acertou uma senhora na rua? Foi dentro do carro. E fez um barulho de que acertou alguma coisa. Ah, deve ter batido e caído. Tu já sabia, Manoel? Não sabia, mas aprendi. Tudo é desentendente aprender as tuas, né? É. Aí, se fosse na caça, tinha matado. Tu é bom de flecha, igual o cacique, Manoel. Bom de flecha. Já tinha matado na caça e tu casava na hora. Esse é o cacique? Não tá muito novinho pra ser cacique, não? Pronto. O que um cacique tem que fazer pra virar cacique? Ah, não sei. Vamos dirigir o centro ali, Manoel. Pra gente apresentar um pouquinho da nossa cultura, que é a nossa... Tem que puxar o prensado sem tossir? Tem que puxar o cachinho da paz sem tossir? Pra nós, né? Somos indígenas, as nossas casas é de 10 a 8 meninos, né? Pô, esse bagulho aguenta chuva? Aguenta pau? Isso aí aguenta pau? A gente trabalha demais, né? A gente trabalha demais. É, Manoel, então agora a gente vai fazer nosso ritual. Dizem que o Manoel Gomes se engraçou com a filha do cacique e com os índios não tem conversas. Se se engraçar com a filha dos caras, tem que casar com ela e morar ali. Dizem que ele tá lá até hoje, na vila dos índios ali. É, nós temos aqui dois troncos, Manoel. Você disse que iria casar com a Índia, né, Manoel? Olha lá. Falei, eu falei. Você acha que eu não sei de nada? Seu sonho é casar com a Índia? Com a Índia. Tem certeza, Manoel? Mas pra isso, além do arco e flecha, nós temos outro teste de resistência, Manoel. Olha que o Manoel Gomes tá passando pra transar. O Manoel Gomes falou pros amigos dele antes de sair de casa. Ah, vou conhecer uma novinha lá. Eu com meus 60 anos, vou ver a novinha de 30 aí em cima de mim. Já tá até usando cocar, atirando de arco e flecha e fumando prensado. Topa tudo por uma xereca de índio. Então, você terá que carregar um tronco como esse aqui, Manoel. Olha lá. Vamos fazer trabalhar de graça. Quer comer minha filha, Manoel? Vai trabalhar de graça pra mim. É quase o preço da noite, Manoel. Olha lá. Nossa, o Manoel não vai aguentar isso, não. Tronco é azul, mano. Qual que é a chance? Vai, Manoel. Quer comer índio? Não quer? Não quer comer a índio? Então vai. Então leva o tronco. Isso aqui é o teste. Um homem forte levanta esse toco aí. Um homem sábio reconhece os seus limites. O caneta azul não foi beta aqui. Ele foi... Ele foi sábio. Ele sabia que não tinha como, tá ligado? Ele não aguentou levar tronco. Não aguentou levar tronco nas costas. Não aguentou levar madeira atrás. Você tem que passar pra... Um homem mais forte enfia o tronco no cu. Um homem mais forte ainda enfia o tronco no cu. Nós temos uma jocana solteira aqui. Cadê ela? Olha, tem uma jocana solteira aqui. Cadê ela? Cadê, Tchai? Aqui. Tchai, levanta aí. Olha lá. Ele viu a índia e já tá perguntando. Quantos quilos tem esse tronco aí? Eu acho que eu lembro. Olha, Tchai, mano. Pode chegar lá no carro mais. Você aguenta? Aqui tá solteira. Tá na pista. E aí, ó, criançada. Manoel vai fecundar. Vai deixar uma índiazinha azul aqui pra gente. A nossa aqui é essa tora de pau. Portugueses em 1500 aí. Chega, bota um cocai na cabeça. Come as índia dos caras. Dá espelho. Dá um abraço nele. Vou pedir sabe o que? Pra tirar esse peso, não? Olha aí, dá até pro Manuel Gomes mamar em pé. É só uns mamíferos, né? Não sei. Eu acho que todo mundo que tá aí no chat é mamífero, né? Ele é um passarinho no meu chat, não, né? Moderador, você vê passarinho aí, ó. Pode banir. Não tá, mano. Piu, piu ali, ó. Tô vendo, tô vendo. Pau banir. Não tem cloro. Que isso? É cachoça? Tu conheceu esses copos, né? Tipo de copo? Não, não conheci não. Parece que esse cabaço aí, nós entrava lá na roça de Femeiro, na roça, ele arranha a cabaça e bebe água. Boa demais água de cabaça. Eu acho que o Tami... Ih, boa demais água de cabaça. Faça as conversas do Manoel, ó. Nós entrava lá na roça de Femeiro, na roça, ele arranha a cabaça e bebe água. Boa demais água de cabaça. Boa demais água de cabaça. O índio não vai gostar dessas conversas, não. A moringa feita de barro. Aí o asco, Manoel. Agora você vai ter uma brisa doida. Agora você vai ver coisa que você não quer. Agora você vai conhecer as canetas de outras cores. O que mais que o Manoel Gomes andou fazendo? Isso aqui eu já vi, ó. Mas cadê aquele show que ele fez? Onde que o pessoal viu aquilo? Tô diretamente na linda cidade de Nova York. Vou cantar a próxima música que eu vou lançar pra vocês, que é a Seissa. Tô aqui em Nova York hoje, pela primeira vez. Espeça, você vai ficar sabendo que eu estou te escrevendo, mas eu não vou te esquecer. Ele tá acima de todo mundo, né? Ele tá tipo num palco. Acabado, eu fiquei desesperado, me chorando por você. Esse aqui é na Bahia, né? Eu queria ver o em Nova York. Esses bichos são meio assustadores. É a Disney mesmo, esses bichos que ficam aí na rua? Ou é só uns caras vestidos de Mickey? O mundo tá aí, o mundo tá aí? Nossa, parece um vídeo do Toguro, mano. O mundo tá aí? E aí, meu parceiro? Aqui, devo a honra aqui da sua presença, mano? É tudo mesmo. Vem pra ter umas roupas aqui, boa. É roupa? Roupa? Você tá no lugar certo, meu parceiro. Corre. Vou deixar você trajado, chavão, certo? É, meu parceiro. Parece que vai entrar o Toguro a qualquer momento. Esse kit aqui, ó. A Nalvinha vai ficar em choque a hora que você colocar. Não importa o que eu tô fazendo, vai ter sempre alguém falando. Acho melhor você ir na luta do que você ficar me assistindo e me ignorando. Ai, o cara... Ai, o cara... Que é o... Pega aí, olha aí. Tá com cheiro de sexo agora? Tá com cheirinho de penetração? O cara do momento... Tá todo... Ah, um tênis que ele não é bobo, né? Já pegou um tênis com 20 centímetros de salto. É a mesma tática do mitinho. Pode ser que tem uns 70. Mas bota um tênis ali mais altinho, já tem uns 75. Ah, porra, canetinha. Mas não combina com caneta isso, mano. Ah, esse vídeo é bom. A gente já viu, né? Alô, meu povo. Bora dar uma corridinha. Vamos tirar a perna. Coisa boa demais. É saúde. Vou dar uma corridinha, olha. Vou correr agora. TikTok. Ah, vocês estão... Vocês estão entrolando. Vai com calma, caneta. É só 30 km por hora, hein? Respeite a vida. Ele não vai parar nunca? Canetinha, tá bom. Já deu, já. Já deu. Nossa, olha a velha. Não consegue nem andar. Tá sendo empurrado e tá gastando dinheiro em cassino. Foi na sede da Blaze. Olha o estilo do canetinha. Peaky Blinders. Olha só, velho. Não tem o que fazer, ó. Tá aposentado. Ele escreve vez? Então, não é ele que escreve, né, mano? Esse novo empresário dele tá escrevendo, tipo, do jeito que o Manuel fala agora. Eu confesso que eu não gostei muito, não, dessa mudança. O cara viciando o Manuel em aposta. Tenta três, certo? Vai, Manuel. Aposta. Aposta suas economias. Aposta suas economias tudo. Nossa, o bagulho faz de propósito, ó. Toda hora você quase ganha. Ah, não. E aí, Manuel, ganhou? Ganhou o quê? A experiência. Ganhou a experiência. Pegou o jogador de CB logo. Foi só um, hein, Manuel? Um, dois. Faltou só um pra ganhar, né? Foi quase. Foi quase. Praticamente ganhou. Não, não. Manoel, Gomes e BR. Estou já de... Você não vai? Eu não volto aqui. De bicicleta. A morte de vida é bicicleta. Ué? Eu tava vendo um barulho de carro. Fala. É bonito demais essa bicicleta. E já tá tranquilo. E tá frio aqui, pessoal. Meu Deus. Que fofo, Manoel, com frio. Mas essa bicicleta... E já tá tranquilo. E tá frio aqui. Tchau, tchau. Fio com Deus, ô. Fio que nem tá frio. Tá todo mundo de camiseta, tá ligado? É que o Manoel é maranhense, né? É sempre bom a gente estar de olho, né? No que tá acontecendo com o nosso canetinho. A gente não pode perder o controle. A gente não pode perder o controle da nossa caneta. Curie Evangelica. Dois meses. Boa noite, pisca. Me dá uma piscada. Tamanho do meu pé.